Entre 2005 e 2014, registrou-se uma média de 2.628 óbitos por ano, ou 7 mortes por dia. As principais vítimas são motociclistas e ocupantes de carro, que representam 60,2% do total de vítimas. De acordo com os dados do Ministério da Saúde, nos últimos 10 anos, 26.279 pessoas perderam a vida em acidentes de trânsito no Paraná. O maior número de vítimas são de motoristas e passageiros de automóveis, que chegam a 8.795 casos. Pedestres foram outros 7.096 e motociclistas 7.010 ocorrências. Em seguida, aparecem os ciclistas, com 1.556 mortes. Ocupantes de veículos pesados foram 1.173 vítimas e de ônibus 139. Embora liderem números absolutos, no entanto, quando compara-se os números de óbitos com o da frota de veículos no Paraná, fica evidente que são os motociclistas, juntamente com os pedestres, as principais vítimas do trânsito. Enquanto a diferença no número de óbitos deste para aquele fica em 25,46%, a diferença no tamanho da frota é de 290,6%. Em dezembro de 2014, eram 3.840.000 carros circulando nas ruas do Paraná, enquanto a frota de motos chegava a 984 mil. Além disso, o número de motociclistas mortos no trânsito também foi o que mais saltou na comparação de 2005 com 2014, 47,91%. No primeiro ano referido, haviam sido 503 vítimas. Dez anos depois, já foram 744. O recorde permanece no ano de 2012, com 888 óbitos. O uniquely do ramo foi o que mais saltou na campanha. Obrigado.